Aí aqui também manda saia. Aqui é tudo manda saia, ainda continua. E aí você separa um pedaço, um pedaço, um outro, outro, para não dar aquele conflito. A parte de aquecimento sim, porque daí eu não preciso puxar a linha para ambos os lados. Aí aqui a gente vai entrar na parte das mandorihs. Aqui a gente tem bastante mandorih. Mandorih aí a gente tem... Esse é a rajada? É, a rajada. Nossa. Princesa aí. Princesinha aqui também. E aí as mandorihs, você só trabalha com esse modelo de caixa? Cara, eu trabalho na mandorinha com alça, com ninho. Só que ela, tu sabe que a mandorih, ela não aceita o estrangulador. Não. E vai batendo atrás. Ela gosta mais desse modelo sim. É, caixa baúzinho. Queria experimentar o mel? Até, nem esqueci. Experimenta o melzinho aí. Essa é a melipona, essa é uma das meliponas menor que tem, né? A menor melipona que existe. Então, uma abelha muito fácil para fazer divisão. Com um disco com 50 abelhas, consegue-se fazer divisão. O mais engraçado que eu acho dessa abelha é que ela é a menor e o pote é bem grande. Comparado ao tamanho da abelha, o pote é gigante. Apesar que aqui a gente não tem potes tão grandes, mas tem caixas assim que os potes são gigantescos comparado ao tamanho da abelha. Sim. É. Então, eu gosto de trabalhar muito em cima da parte da mandorih. Sim. Divisões muito fáceis para fazer. Não é muito suscetível a furídeo. Então, ela tem uma média de divisões feitas com sucesso bastante alto. Sim. Muito alto. Sim. Inclusive, aqui eu acho que... É. Aqui são divisões desse ano que a gente fez. Tu percebe que... Pode ser bem clarinho. Ah. Muito show. Muito demais. Abelhinha bonita. Aí quando tá assim nem precisa alimentar que tem pote. Não. Aí tá bom. Tá tranquilo pro enxame feito nesse... Tá construindo o pote. Sim. Tá construindo, sim. Muito bonito. Então, tipo assim, é... É uma abelha assim muito fácil pra trabalhar. Apesar que ela tem a questão que ela belisca um pouco o pessoal. Então, isso afugenta um pouco a parte de cliente. Sim. Diferente da mandaçada. Eu já tive uma que ela taca a gente. Sim. Muito parecido com essa mandaçada lá embaixo. Claro que essa... Eu brinco agora. Eu posso te falar. Aquela mandaçada, ela é meio treinada. Aquela ali é um bicho valendo... Cara, quando tá quente... Se eu passo do lado, só pela conversa ela já sai. Sim. É que são genéticas diferentes. São genéticas realmente... E genéticas emagrecidas. E outras mais... É... Aqui a gente também tem... É... É tudo... Tudo mandorim daí. Aqui pra cima. Aqui é tudo área... Área que foi adaptada. Que foi a área assim que tinha... Tinha pêssego. Tinha mecha. É... Foram plantadas árvores... É... Dentro do... 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 Obrigado.